Fala pessoal, estamos aqui para falar da loucura por Jesus de outubro! Já estamos caminhando para o fim do ano e você precisa entender uma coisa. Terminar um ano sem terminar esse livro, o ano não terminou bem. Eu estou aqui com o famosíssimo capítulo 119 do Salmos, que fala só o quê? Da importância da palavra de Deus. E se a Bíblia realmente é importante para nós, não podemos terminar esse ano sem terminar a leitura do Novo Testamento. Então a loucura por Jesus de outubro desse ano é terminar o Novo Testamento. Se você for lendo agora, até o fim do ano, você vai terminar a leitura do Novo Testamento. Lendo dois, três capítulos por dia, você termina o Novo Testamento até o final do ano. Por isso, a hashtag vai ser eu termino o NT na raça. Eu termino o NT na raça. Nós vamos terminar o Novo Testamento no dia 31. Então você faz seu cálculo aí, mais ou menos dois, três capítulos por dia. E você termina a leitura desse livro cheiroso, maravilhoso, lindo, fantástico, a nossa bússola para o céu. Então vai fazer essa loucura por Jesus. Eu te abençoo.